Zeno, fio, vamos dormir, vamos? Vamos dormir? Tá tarde, né? Vamos dormir, né? Vamos dormir. Boa noite. Isso. Vamos. Caminha tá feita, vamos. Sobe. Pra cima, bem? Dormir, né? A caminha feita, vamos dormir, vamos? Isso. Muito bem. Muito bem, né? Deita aí, deita. Deita aí. Muito bem. Dormir, né? Hum? Tchau. 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 Tchau.